Música Já está aberto aqui em Brasília o quiosque da campanha Brasil Orgânico e Sustentável. Esse espaço que fica ao lado do Museu da República, um dos cartões postais da capital, foi criado para divulgar e vender produtos de agricultores familiares e produtores orgânicos do país durante a Copa do Mundo. Essa é uma iniciativa do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. E a ministra Tereza Campelo, que já visitou o quiosque, conversa agora com a gente. Bom, ministra, a Copa do Mundo é uma boa oportunidade para divulgar realmente esses produtos da nossa agricultura? A Copa do Mundo é uma grande oportunidade para a gente divulgar o Brasil e esses produtos das cadeias, da sociobiodiversidade, produtos da nossa riqueza, da nossa fauna e flora, vai ser uma oportunidade muito grande, não só para os estrangeiros que nos visitam. Hoje nós estávamos aqui com colombianos, vários turistas de outras partes do mundo, mas também brasileiros que vieram à Brasília assistir os jogos e que estão tendo a oportunidade de conhecer produtos que não são da sua região. Aqui, por exemplo, nós estamos com produtos como a semente de Baru, a castanha de Baru, que é um produto aqui do Cerrado e que é pouco conhecida em outros lugares do Brasil, como no sul do país. Então nós temos essa oportunidade de divulgar, fortalecer. Esses produtores vão poder vender mais seus produtos e essa é a nossa ideia. Isso vai ser um dos legados da nossa Copa do Mundo. Ministra, a senhora viu aí muita variedade, até experimentou alguns produtos, já escolheu o que levar para casa? Estou levando um pouquinho de tudo. Tem castanhas, como eu disse, tem biscoitos orgânicos, tem óleo de castanha do Brasil, super saudável, tem um café maravilhoso que estão servindo aqui, é uma cachaçinha também orgânica e da agricultura familiar. Então são produtos que vão orgulhar muito o Brasil, chegando aí para os nossos estrangeiros que nos visitam. Muito obrigada pela entrevista. Bom, e além de Brasília, o quiosque da campanha Brasil Orgânico e Sustentável também está aberto em outras capitais, em outras cidades-sede da Copa. Vale a pena passar e conferir essa variedade de produtos brasileiros sem agrotóxicos. De Brasília, Ana Gabriela Salles, na Copa das Copas. Brasília, Ana Gabriela Salles.